Se você curte games e é fã do Iron Maiden, esse vídeo é pra você, pois hoje eu vou tomar uma pra falar de 10 jogos oficiais lançados pela banda. Antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e considere ser um membro aqui do nosso clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia, você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Antes do lançamento do primeiro game propriamente dito, durante a década de 90, houve um projeto batizado de Melt, com duas versões de trabalho. Na primeira, os jogadores deveriam salvar Eddie de uma prisão. Já na segunda, Eddie seria o inimigo e o jogador deveria juntar elementos perdidos no tempo para derrotá-lo. Em comum, ambas as versões iriam possuir 50 fases em primeira pessoa. A banda chegou a divulgar o game na coletânea Best of the Beast. Em 96, um adesivo na embalagem do CD continha a frase lançamento em breve, Melt, o jogo inovador do Eddie em 3D. O site da empresa que queria fabricar o jogo, American Softworks, chegou a publicar alguns prints e tudo parecia certo para o lançamento para Playstations e PCs em 97. Mas o projeto foi cancelado. Na época, Blaze Bailey declarou que o jogo era uma porcaria e o Iron Maiden queria dar aos fãs algo que realmente os satisfizessem. Ainda assim, algumas de suas ideias acabaram fazendo parte da nova empreitada. Essa sim, lançada de forma oficial. Fabricado pela Synthetic Dimensions e lançada em CD-ROM para PCs com Windows 95 e 98, Eddie Hunter era um game pesado para a sua época, lá em 1999, exigindo 16 MB de RAM e processador pêntio de 120 MHz para rodar o jogo. O objetivo de Eddie Hunter era guiar o mascote da banda, Eddie, por vários níveis, atirando inimigos que arrevençavam objetos ou criaturas que lhe atacavam. Cada fase descrevia as capas dos álbuns anteriores do Iron Maiden, em um ambiente que lembrava um pouco jogos como Doom. Os gráficos eram bem impressionantes para a época. E algumas fases se assemelhavam às capas dos álbuns, como Killers, Piece of Mind, Power Slave e Somewhere in Time. Apesar do lançamento previsto para o início de 98, Eddie Hunter precisou ser adiado para dezembro por problemas burocráticos. As primeiras imagens, no entanto, foram fartamente utilizadas no material de divulgação do Virtual Eleven, e até o clipe de Dangerous Gambler foi feito com os mesmos gráficos do jogo. Apesar disso, a demissão de Blaze Bailey, um dos maiores entusiastas do game, quase postulou a perder, e o jogo só seria lançado em julho de 99, em um box triplo, onde os dois primeiros discos vinham com as melhores músicas da banda, escolhidas pelos fãs em votação no site oficial. Para o lançamento, o Iron Maiden entrou em turnê no verão de 99 para celebrar o retorno de Bruce e Adrian, e a turnê acabou sendo batizada com o nome do jogo. Para a divulgação do álbum Dance of Death, o Iron Maiden resolveu lançar um game simples, sem necessidade de instalação. Death on the Road era um jogo online de jogabilidade fácil e gráficos em 2D, desenvolvidos pela empresa Ward 404. O objetivo do jogo era fazer com que um fã atravessasse uma rua movimentada até chegar numa bilheteria do outro lado da rua e comprar ingressos para um show da banda. Ele precisava fugir dos carros e motos que passavam em alta velocidade, e até um ônibus do Iron Maiden. Na calçada, um edd skatista também estava à espreita. A estratégia bem-sucedida e de baixíssio custo utilizada anteriormente agradou ao management da banda, que encomendou outro game online em 2006, para divulgar o álbum A Matter of Life and Death. Assim como no jogo anterior, era bem simples, dispensava instalação, e podia ser rodada em qualquer navegador compatível com o plugin Adobe Flash instalado. A aventura estava ambientada em uma guerra, e o jogador precisava atirar nos adversários protegendo seus aliados paraquedistas. Na época do lançamento, a banda contemplou os dois melhores pontuadores com ingressos para seu show em Londres. A N2006, com o lançamento do single Different World, a banda apostou em outro jogo online. Apesar da jogabilidade um pouco mais complexa, não chegava a ser exatamente um desafio. O objetivo aqui era guiar um herói, para muita gente uma versão do vocalista Bruce Dixon, na fuga de uma cidade futurística, evitando todos os tipos de criaturas malvadas. Os melhores pontuadores do jogo ganharam cópias da arte do single Different World, autografadas pela banda. O Iron Man continuou apostando em games online, e lançou em 2009 o jogo Flight 666, para ajudar na divulgação da turnê e documentário de mesmo nome. A ideia aqui era dar aos fãs o controle sobre o Head Force One, com o objetivo de guiar o avião por 10 fases diferentes, sendo duas em cada país, jogando caixas de som perto das pessoas, para que elas se tornassem verdadeiros headbangers. As fases passavam por México, Canadá, Austrália, Índia e Japão, e a cada fase completada, o jogador desbloqueava um vídeo com um trecho do documentário. Foi o primeiro game, aliás, da banda, que contou com tradução para o português. Criado em 2010 pela empresa Matme, Mission One Search and Salvage era outro game online, mas bem mais elaborado que suas versões anteriores. Na época do lançamento de The Final Frontier, o objetivo era guiar o Head Force One em sua versão espacial pelo universo para recuperar o equipamento perdido pela banda. A sinopse do jogo afirmava que piratas espaciais atacaram e destruíram a nave cargueira da banda, espalhando seu equipamento pela galáxia. Pilotando a versão espacial customizada do Head Force One, os jogadores têm que recuperar toda a carga possível em cada uma das cinco fases para que o Iron Maiden faça o show mais barulhento do universo. No mesmo ano, como parte da versão especial limitada do The Final Frontier, foi lançada a segunda parte, agora chamada Mission Two Rescue and Revenge. Ao contrário dos games anteriores, essa não era online e sim desenvolvida para PCs e Macs. Os fãs que já haviam jogado a primeira missão podiam comprar a versão limitada do Final Frontier contendo Mission Two, através de um link exclusivo. Dessa vez, além de recuperar os instrumentos e equipamentos do Iron Maiden, era preciso resgatar também o baterista Nico McBrain, que havia sido sequestrado pelo chefe dos piratas espaciais. O game podia ser jogado em qualquer computador com o Adobe Flash Player, e o CD vinha com um documentário sobre a criação do álbum The Final Frontier. Para o lançamento do The Book of Souls, o Iron Maiden resolveu homenagear o mundo dos games na música Speed of Light. Assim, além do clipe, onde o Eddie viaja por diversos cenários clássicos dos games, a banda também lançou no seu site um jogo online, criado pela empresa Last 17, que traz exatamente a primeira fase do clipe da música. O objetivo aqui é subir as escadas e derrotar o vilão no topo do prédio e salvar a donzela, chamada Charlotte. Com várias fases e trilha sonora em 16 bits da música Speed of Light, aqui na descrição você encontra o link para experimentar o game que ainda está no ar. Por fim, o jogo mais recente da banda, Legacy of the Beast, desenvolvido pela Roadhouse Games para Android e iPhone, é um RPG lançado em 2016 com inúmeras referências sobre a banda e seu mascote, Eddie. Nele, o jogador pode participar de batalhas, evoluir a equipe, resolver quebra-cabeças e muito mais. Ao longo da aventura, Eddie e seus aliados enfrentam figuras icônicas em cenários das capas clássicas do Iron Maiden. Legacy of the Beast vem com músicas da própria banda, que ficam tocando ao fundo enquanto as fases se desenrolam. O conteúdo é para deixar qualquer fã satisfeito, seja com clássicos ou com os hits mais recentes do grupo britânico. Há sistema social de interação entre jogadores que podem trocar itens e outras opções. E o mais importante, é possível se divertir sem precisar gastar dinheiro comprando conteúdo adicional. Na época de sua divulgação, Steve Harris disse Nós sempre pensamos que a nossa música e as imagens do Eddie seriam perfeitas para jogos. E isso é algo que temos planejado fazer desde que lançamos o Eddie Hunter lá em 1999. É isso, essa foi a lista de games oficiais do Iron Maiden. Você conhece algum que não entrou aqui nessa lista? Coloca aqui embaixo nos comentários. Diga também quais são os seus preferidos. Não se esquece também, claro, de assinar o canal, ativar as notificações, curta o vídeo, considere ser um membro. Até a próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho